Para a gente ter uma ideia de quantos estados estão acontecendo no Brasil essa proposta. Ok? Bom, agora nós vamos começar a falar um pouco quais são essas propostas, do que é que tratam essas propostas dos novos letramentos. Bom, a história dos novos letramentos ele se refere a uma sequência, uma leada de práticas culturais delineadas e delineadas por diferentes instituições sociais classes sociais e interesses culturais que, frequentemente, conferem e não conferem entre os cinco. Então você já tem aí duas ideias de letramento, você tem uma ideia anterior do letramento, uma ideia nova que vai além da decodificação do código, da escrita quanto da oralidade. Os novos letramentos eles vão se tratar de, são, vai além disso tudo, que vai trabalhar com gestos, com as novas formas de sons, com imagens, é uma forma muito mais ampla, né, é um conceito muito mais amplo do que é letramento, que não é apenas a decodificação do código, mas sim a decodificação. como a gente pode interpretar a imagem, o som, o gesto, né, e com ela vem as novas tecnologias, né, que tem a função de fazer com que essa transformação ocorre na sala de aula. Sem esquecer que são práticas sociais contextualizadas, né, o letramento crítico não é uma metodologia, certo? Não é uma nova metodologia que está surgindo, é bom que fique claro pra vocês, né, Jânia? Não é uma nova metodologia, são práticas, como disseram as meninas no outro workshop que eu participei, né, a gente vai, é, aproveitando nas brechas, na sala de aula, como elas utilizaram esse termo, para discutir o letramento crítico, né, os novos letramentos, como ele vai acontecer, ele vai acontecer dentro de outras metodologias, mas não é uma metodologia específica. Então, ele não tem o objetivo de substituir as metodologias que já existem, ok? Então, assim, ele vai pegar o que já existe e vai propor, né, novos olhares, né, novas formas de ensinar. É uma reflexão, né? Pode passar aí, Júlio. O letramento crítico e o letramento digital. O letramento é estar diante de um texto desconhecido e ser capaz de procurar por pista sobre seu significado, entender como este texto funciona, trabalhar o contexto e os propósitos particulares, que significa comunicar-se ativamente em um contexto desconhecido e aprender com seus acertos e erros, né? Mas, como eu já estava escutando antes, não é apenas que você vai além do que está exposto, né? Você tem que procurar nas várias entrelinhas como podemos e quantas interpretações são possíveis de ser feitas desse texto. Sem esquecer, né, que essa interpretação, ela vai variar, né, Jando, de acordo com o contexto que essa pessoa está inserindo. Então, nós só podemos dizer, hoje em dia, para você dizer que alguém é letrado, né, não basta que a pessoa consiga decodificar o código, né, a linguagem. Hoje em dia, é necessário que a pessoa seja capaz de fazer várias práticas, de ter várias práticas, né, múltiplas práticas, além de decodificar a linguagem, ok? Então, assim, como o colo de calanço, né, colocam bem aí, né? Então, além de você decodificar o texto, você precisa entender como esse texto funciona, perceber os vários contextos, os contextos particulares, né, as ideologias que estão, né, por trás daquele texto, a quem aquele texto vai servir, quais são as intenções que estão subliminares, quem são as vozes, né, quem são as vozes que são silenciadas com esse texto. Então, vai bem além de você apenas compreender as palavras que estão postas ali. Mas a gente vai ver na prática daqui a pouco o que isso dá certo. Então, é só um pouquinho. Então, isso aí, né, esse conceito aí, está mais próximo do conceito de letramento crítico, ok? Porque hoje em dia, não se fala mais em novos letramentos, mas sim de multiletramentos, ok? Porque essas novas tecnologias nos permitem, como nós já falamos ainda há pouco, múltiplas maneiras de interagir com o texto, ok? E como é?